O 38º Madalões, Polícia Militar, desfile de continência, as autoridades aqui presentes. Aí está o Guardião das Verdades, o 38º da Palhada Polícia Militar. O Guardião das Verdades, o Corpo de Morreiros, sobrando o colocante do Rio de Janeiro. Em vez de setembro de 1997, chamaram a San Jaco de Rio, 10 morreros e mais para o Rio de Janeiro. O Corpo de Morreiros, o Corpo de Morreiros, na domingo 8 de dezembro. Já no dia 13 de novembro de 1997, o coletor de bandeira de São João Del Rey, o Imel Milagre, plantava com 35 militares e duas viaduras, uma de salvanado e um companhão de combate acídio. Passando frente ao Palácio Oficial A prática de viaturas da Polícia Militar Lá de seguida vem o portão do militar A polícia recebeu os nossos aplausos Três de Marais A prática atualmente tem 10 viaturas Duas de salamento Duas unidades de resgate Dois caminhões de combate em sede Uma motocicleta Duas autocadrugas de privação no barco Aí vem o Palmeiro Militar Recebendo os nossos aplausos E na sequência da passagem do Barreiro Militar O segundo paladão Teremos Aprender a incêndio Aprender a campamentos voluntários a incêndios florestais A partir de uma iniciativa do grupo Sentinelas da Serra do Legueiro Em parceria com a ONG Brigada 1 de Belo Horizonte O terceiro para São João do Rei O treinamento para a Brigadista Florestal Aí portanto A presença da Brigada 1 Combatendo os voluntários a incêndios florestais Um trabalho voluntário Preservando principalmente Principalmente As nossas serras As nossas florestas O nosso aplauso a B1 Éxito Aprender a campamentos Aprender a campamentos Aprender a campamentos Que o nosso embody Enqu病 O nosso trabalho Éxito Aprender a campamentos Éxito Aprender a campamentos ou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. de Carandari, e após o coração da banda de nós, Santa Cecília de Carandari, vamos até o dia, a escola principal do deputado Cátia Lá Pobreza, na cidade de Carandari. Cátia Lá Pobreza Cátia Lá Pobreza Os vossos aplausos para a escola principal do deputado Adelar Pereira de Carandari, pelo carinho, pela disponibilidade e pela presença de saída da cidade de vocês e nesta manhã, todos vocês estarem conosco, quem são, João Dori? Muito obrigado, mais uma vez os nossos aplausos. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri